Aqui chamego bom Minha atenção, nosso passado deixa isso para trás Vamos viver agora, chamegar é bom demais Aqui chamego bom, aqui chamego bom Esse teu chamego conquistou meu coração Aqui chamego bom, vem chamegar Ficar sem teu chamego, meu amor assim não dá Estou amando, hoje eu tenho certeza que eu ganhei seu coração Toda hora eu vou correndo com seus braços É desejo, é paixão Aqui chamego bom, aqui chamego bom Esse teu chamego conquistou meu coração Aqui chamego bom, vem chamegar Vem chamegar, ficar sem teu chamego, meu amor assim não dá Estou amando, hoje eu tenho certeza que eu ganhei seu coração Toda hora eu vou correndo com seus braços É desejo, é paixão Aqui chamego bom, aqui chamego bom Esse teu chamego conquistou meu coração Aqui chamego bom, vem chamegar Ficar sem teu chamego bom, meu amor assim não dá Aqui chamego bom, aqui chamego bom Esse teu chamego conquistou meu coração Aqui chamego bom, vem chamegar Ficar sem teu chamego, meu amor assim não dá Ficar sem teu chamego bom, vai chamego bom Lá no meu apê vamos ficar Hoje é dia de festa Lá no meu apê Tem uísque no gelo Só vai dar eu e você Vou tocar no seu corpo Sente mais prazer A chama do amor Faz meu corpo estremecer Ei, ei Hoje vai rolar Lá no meu apê Vamos ficar Ei, ei Hoje vai rolar Hoje vai rolar Lá no meu apê vamos ficar Não sofre na mesa O silêncio no ar Hoje a noite é nossa Ninguém vai atrapalhar Teus olhos tem a chama Que conduz a paixão Quando olha pra mim Bate forte o coração Ei, ei Hoje vai rolar Lá no meu apê vamos ficar Ei, ei Hoje vai rolar Hoje vai rolar Lá no meu apê vamos ficar Lá no meu apê Lá no meu apê O teu olhar Teu sorriso Me conquistou Aquele beijo é a prova De um grande amor De um grande amor Teu sorriso Chamou a minha atenção Senti o meu coração Batei acelerado Meu desejo É poder lhe tocar Se você aceita Eu vou cair nos seus braços Viajei Parei no teu olhar No seu corpo eu toquei Fiquei apaixonado Vim no teu olhar O fogo da paixão Quando me olhou Chamou minha atenção Teu sorriso Chamou a minha atenção Senti o meu coração Batei acelerado Meu desejo É poder lhe tocar Se você aceita Eu vou cair Eu vou cair nos seus braços Eu vou cair nos seus braços Teu sorriso Teu sorriso Chamou a minha atenção Senti o meu coração Senti o meu coração E o anel de compromisso E o anel de compromisso Eu coloquei foi no dedinho Solteirinho Solteirinho Tô solteirinho Tô soltinho na balada Agora eu vou curtir sozinho Solteirinho Será que eu vou cair nos seus braços Pra minha alegria Pra minha alegria Tudo melhorou Oh Tô solteiro Na balada E o anel de compromisso Eu coloquei foi no dedinho Solteirinho Solteirinho Tô soltinho Na balada Agora eu vou curtir sozinho Solteirinho Solteirinho E o anel de compromisso Eu coloquei foi no dedinho Solteirinho Solteirinho Tô soltinho Na balada Agora eu vou curtir sozinho Solteirinho Solteirinho Será que tem uma cara de robô E ela tá achando que eu sou um louco E vai mostrar em outro besta Que eu não sou de aço Pra ficar o tempo todo perto de você Mais um belo dia Ela me deixou Pra minha alegria Tudo melhorou Oh Tô solteiro Na balada E o anel de compromisso Eu coloquei foi no dedinho Solteirinho Solteirinho Tô soltinho Na balada Agora eu vou curtir sozinho Solteirinho Solteirinho E o anel de compromisso Eu coloquei foi no dedinho Solteirinho Solteirinho Tô soltinho Na balada Agora eu vou curtir sozinho Solteirinho Solteirinho E o anel de compromisso Eu coloquei foi no dedinho Solteirinho 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 Tô soltinho Tô soltinho Tô soltinho Solteirinho Tô soltinho Tô soltinho Na balada Agora eu vou curtir sozinho Solteirinho Solteirinho Tô soltinho Tô soltinho Solteirinho Solteirinho Tô solteirinho Tô solteirinho Tô solteirinho Tô soltinho Tô soltinho Tô soltinho Tô soltinho Solteirinho Solteirinho Legenda Adriana Zanotto